Salve, fiel bicolor! Boa noite para você que acompanha a Papão TV Play. Voltamos a falar direto da sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu. Nesta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, véspera do jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense, entre Pai Sandu e Bragantino. E hoje o nosso convidado da entrevista coletiva é o atacante Nicolas. Nicolas, boa noite. As três primeiras perguntas são do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Fora o jogo em Bragança, onde o gramado atrapalhou demais, o Pai Sandu vinha numa crescente. Esse futebol tende a reaparecer no gramado da Curuzu? Acredito que sim. Vamos jogar em casa. Isso é algo muito importante para a gente. Não é novidade para ninguém que o campo do primeiro jogo atrapalhou demais. Não só a nossa equipe, como a equipe do Bragantino também. A comunidade de Bragança, os telespectadores não merecem assistir um jogo naquelas condições. E eu espero que amanhã possa ser tudo diferente, que tenhamos um jogo de futebol, onde a gente consiga colocar a bola no chão e, sem sombra de dúvidas, tentar mostrar o nosso trabalho. mostrar o nosso trabalho e fazer de tudo para fazer um grande jogo e encaminhar essa nossa classificação. Que a gente tem trabalhado muito para isso, tem trabalhado para fazer um grande jogo e a gente espera, sim, fazer um grande trabalho. No jogo de amanhã, a responsabilidade é toda do Pai Sandu, segundo o Tilon. Isso cria uma pressão a mais? Não, eu acredito que o Pai Sandu, principalmente no estadual, é sempre favorito. Não me escondo em nenhum momento de falar isso. Acredito que ela é uma pressão natural, saudável, pelo fato de que a gente está jogando dentro de casa, precisamos mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso futebol. Então, eu não levo isso como pressão, eu levo isso para mim como uma motivação. Eu me motivo muito com esses jogos, com esse tipo de situação. E, sem sombra de dúvida, para mais um jogo estarei muito motivado e concentrado para ajudar o Pai Sandu naqueles objetivos que ele tem na competição. As últimas decisões por pênaltis não deixaram boas lembranças. Como é que foram os treinos nesse sentido? E o Diego Beckmann, do Portal Doll, lembra que nas últimas decisões contra o Bragantino, houve disputa por pênaltis. Ele quer saber como é que você está se preparando para que a disputa seja no tempo normal e com você marcando gols. Primeiro, o que passou, passou. Fui feliz também já em disputa de pênaltis contra eles. Então, a gente tem trabalhado muito. A gente tenta resolver o jogo dentro dos 90 minutos. No caso, 180 minutos, que é essa decisão de dois jogos. Então, a gente vai trabalhar muito para que não chegue a situação. Então, a partir do momento que a gente não conseguir o nosso resultado, aí sim a gente vai pensar em outra situação. Mas, a gente tem tudo para... Obviamente, sempre respeitando muito a equipe do adversário. Mas, a gente vai trabalhar muito para tentar resolver isso dentro do tempo normal. Quem faz as perguntas agora é o Lino Machado, da RBA TV. Sabemos que não foi uma grande atuação da equipe no domingo. Por valer a vaga, no jogo desta quarta-feira, o time pode ter uma atuação convincente? Pode. A gente tem elenco para isso. Temos jogadores para demonstrar um futebol melhor. Isso não é novidade que a gente não está contente com a última atuação. Desde torcida a jogadores. Pelo fato das condições, não vou repetir aqui, mas pelo fato das condições. Então, a gente tem tudo para fazer um grande jogo. A gente está muito motivado, muito concentrado naquilo que a gente tem que fazer. Porque a gente vem trabalhando. Classificamos com uma campanha de pontos muito boa. Então, a gente tem tudo para continuar essa sequência de vitórias também. Nicolas, vocês já perceberam que o Bragantino não é uma equipe boba? Não tem mais equipe boba hoje no futebol, ao meu ver. As pessoas trabalham demais, tem profissionais do outro lado que a gente tem que respeitar. Mas eu acredito muito no nosso trabalho, no nosso perfil de trabalho. Nos meus companheiros, acredito demais. Então, a gente tem que respeitar o adversário, mas sempre tentando tomar conta e impondo o nosso perfil, nosso ritmo de equipe. O jejum de jogos sem marcar tem te incomodado? Quem faz essa pergunta é o Bruno Amâncio, do GE. Já passei situações assim aqui no País Sandu. Isso não é novidade, porque o centroavante vive de gols. E a partir do momento que você não consegue estar sempre marcando, a cobrança vem de fora. Mas ela sempre vai existir primeiramente de mim, uma cobrança interna. Então, isso, como eu falei antes, me motiva a trabalhar mais, a me dedicar mais. Porque em algum momento as coisas vão acontecer. Então, totalmente tranquilo em relação a isso. O objetivo maior sempre vai ser o País Sandu. Então, acredito que a gente passando amanhã para a semifinal, o objetivo vai ser conquistado. Independentemente se eu fizer o gol ou não, eu fico muito feliz quando marco. Até pelos meus números, eu sempre gosto de estar contribuindo com gols. Mas se eu não conseguir contribuir com gols, eu acredito que a classificação é a mais importante no momento. É só relembrando os números do Nicolas. 92 gols desde 2019 e 36 gols marcados. Outra pergunta do Bruno Amâncio. O Bragantino tem sido o adversário frequente em decisões no Parazão para o País Sandu nos últimos anos. Inclusive, em uma das disputas por pênaltis, o País Sandu perdeu em 2019. Como é que está o ambiente do grupo para não ser surpreendido novamente dois anos depois? Mas vencemos uma em 2019 também, uma disputa de pênaltis. Então, é normal, natural, as equipes estarem se enfrentando sempre na competição, por a equipe do Bragantino estar na primeira divisão do estadual. Então, uma rivalidade acaba criando, principalmente para mim, porque já estou há mais tempo, natural, totalmente natural. Mas a gente não pode esquecer do real objetivo nosso, que a gente tem um objetivo muito grande lá na frente na competição. Então, a gente tem que, degrau a degrau, ir conquistando. Então, a gente tem que, para a gente conquistar o que a gente quer, chegar onde a gente quer, a gente tem que passar mais essas cordas de final. Acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas é totalmente natural para quem quer chegar nas finais e, consequentemente, ser bicampeão. As últimas duas perguntas da entrevista coletiva são do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Jogando em casa, conhecendo o gramado e pela necessidade da vitória, o Paesandu pode ser melhor do que foi no domingo? Sem sobra de dúvidas, né? Acredito que a gente, tendo uma condição melhor de gramado, a tendência é melhorar o nosso futebol. Obviamente que tem um adversário do outro lado, a gente não vai jogar contra ninguém. Então, a gente tem que respeitar o adversário, mas acreditar muito no nosso trabalho, como a gente acredita, como a gente vem trabalhando muito para conquistar as coisas. Então, a gente tem tudo para fazer um grande jogo, fazer, sem sombra de dúvidas, um jogo melhor do que no último final de semana. E para finalizar, o esquema de jogo que vem jogando o Paesandu está dificultando a chegada dessa bola ao ataque? O esquema de jogo é muito relativo, né? Acredito que, independentemente do esquema, a gente tem que sempre buscar o melhor, sempre trabalhar para buscar o melhor. A gente tenta muito, às vezes as coisas acabam não acontecendo. Então, a gente tem que ter essa consciência, mas sempre buscando melhorar, porque a gente tem grandes objetivos na temporada e, obviamente, que nem sempre vai ser tudo na maior normalidade do mundo. Nem sempre as coisas vão ser como a gente quer, mas a gente nunca está acomodado, sempre está trabalhando para melhorar. A gente tem que ter essa consciência, mas a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência, mas a gente tem que ter essa consciência.